Nenê, tá aparecendo na direita pra vocês, é, preferiu, vou lá pro Nenê, olha o Dio, ele vai tentar passar pelo Dio, é de letra! É 3 contra 2 pro rei do mundo, Jean Garnier, pro folha de letra também, então. Vou fazer um gol por cobertura, você tá vendo, ao lado do cronônico, ele marcando o tempo do jogo, 39 agora, não sei o outro, são 40 segundos de posse de bola aqui cada time, então, se não resolver a parada de 40 segundos, posse de bola aqui no rosto, que é isso? Ele atrai, ele atrai o Nenê, o Nenê não entende o que ele quer fazer, e ele diz pro jogador profissional, e o folha conclui muito bem de bicicleta também, então conta como gol, conta como ponto. Viraram o jogo, então, e essa meia lua que ele salta, olha o Zé, olha o Zé, olha o Zé, pega de primeiro o Nenê, tá lá dentro e impacta o desafio, o rei do trible Nenê, já o segundo dele, o Nenê quer fazer gol, enquanto você vê aí no replay, completa aí, correto. Essa meia lua que o senhor Garnier deu no Nenê, eles chamam de AK no estilo livre, que ele salta com a bola, toca por um lado, com a bola no ar e depois pega do outro. Vai dar um chutinho por cima, uma letra, uma coisa diferente, vai Falcão, pra dar show, é ele contra a Jô, na lambreta, que golaço do Falcão! É claro que ele não vai fazer alguma coisa trivial, vai ganhar um abraço do Juninho, é, que coisa linda, Juninho, que golaço do Falcão! Pra você ver de novo, ó, vem cá, Juninho, senta aqui pra você ver de novo também, ó o Falcão, na lambreta, e agora, Jô, cadê? Tá lá dentro, amigo, pode buscar, pode buscar, e tem um detalhe importante, que se ele, Falcão! Falcão falou, falta no chão aí, cara, fecha a perna, Falcão, pelo amor de Deus, quase quase o golzinho do Nenê agora, atura o Falcão aí também, Francisco! Atura o cara, Grinho, olha o Falcão de letra, quase que ela passa, quase que ela entra ali no cachotinho, a bola bateu no Sangania, então a posse de bola é do Falcão, na lambreta! Uou, o Sangania se arrepende amargamente do ter escolhido o Falcão, ó, tentou a caneta, mas não completou, é, já que não ia fazer, vamos ver o que que ele vai arrumar agora aí, Que truque ele vai sacar, pra cima do Mão, e agora, Mão? Que situação, Mão? Não dá pra saber o que ele vai fazer, belíssimo gol de Sangania, o francês! Um truque, o goleiro sabe que tem uns 14 segundos, pisa na bola, traz pra um lado, pro outro, levanta, e a conclusão, com a perna no ar, e aí haja a mão, né? Fica difícil, mesmo tendo a mão grande, tem que reagir pra um lado, pro outro, primeiro ele tenta o drible, né? Ele tenta fazer com que o goleiro se movimenta, e esse momento em que ele levanta a bola pra concluir é muito difícil. Tá rolando a bola de novo, então, se acompanhando os reis do drible no esporte espetacular, 4x3 pros brasileiros, viu? E o goleiro faz uma gracinha, beleza, a galera agora, a galera veio ver isso, né? Ver isso, é uma foca! E o bom é que não pode ter qualquer coisa ali. Lenê, falcão de novo, bola tá no ar, atou no peito, vê o que vai fazer o falcão, deu o bote legal dentro, mas ainda está no controle do falcão! Levando os reis do Brasil! Asmado com o evento também, vai ele, ó, se vira aí, Dio! Pensou que fosse chutar, não chutou, trouxe, levantou, vai de bicicleta! Lenê lá dentro! É isso! Não pode ser normal! São os reis do drible, eles não são normais! Nenê! Faz que chuta, não chuta, levanta! Eu quero é de bicicleta, eu quero é pedalar! Vai sempre pisando na bola, dá pra ver que ele conhece, né? É, o controle que ele tem na bola, agora perdeu, e perdeu só pro falcão, né? Aí não tem perdão, o falcão quer dar show como sempre, continua... Sapato com o falcão, hoje até matando bem ele tá. Quero ver pegar aí. Aí o falcão, vem fora. Entra de novo. Aí, de calcanhar, passou o Diego, como joga a bola o falcão. Vê, Roberto, levantou, vai de direita! Falcão, viu? Zé Roberto, pra trás, pro falcão. Que matada é essa? Olha lá, colou no peito. Aí o Diego, mostra a sua habilidade também. Não dá nem pra tomar essa bola, o Sanganeco vai dar uma apertada nele. Falcão! Olha pro Zé Roberto, não, é pro Diego. Ele olhou pro Zé Roberto, mas foi pro Diego! Gente, cruzado, acabou passando ali pra fora. Aí o Zé Roberto. Zé Roberto, levantou. O que você vai fazer, Zé? O que você vai fazer? Vai na embaixadinha, né? Aí o Joe. Tá ali, tremendo as pernas o Joe. Não sabe o que vai fazer o Zé Roberto. Vai na canela, por baixo das pernas! O goleiro é massacrado nesse momento de um contra um. Porque ele não pode sair da área. O mesmo... Bom, ele adianta pra diminuir o espaço. Olha lá como ele tá mais adiantado um pouco. Você vai, tranquilo, tem o tempo. E aí, como o Zé tá fazendo embaixadinha, o Joe já tá imaginando. Vem alguma coisa por cima aí, né? E aí ele deram mão, segura firme. Aí o lançamento é muito bom pro Nenê. Matou na caixa! Tá no canto, tá lá dentro! Paga demais o Nenê! Paga demais o Nenê, Juninho! A gente tem que perguntar onde o Nenê tá de férias, né? Acho que ele tá treinando todos os dias. Mas essa... A vantagem do Nenê sempre no peso. Ele já domina a bola e já gira pra concluir. O espaço é curto, olha lá. Vale a pena ver de novo. Em novo horário. Aos domingos agora. Domina. Cara a cara. Conclui mais um gol. O Brasil melhor em campo. Melhor em quadra. Então se ele vai tirar alguma carta da mão. Vamos ver. Avalendo. 14 segundos pra ele. Ele contra o Mão. Chegou perto do Mão. E agora, Mão? O que ele vai fazer? O que é isso? Escondeu a bola embaixo da camisa. Levantou de novo. Ele entrou. Que maravilha, Xanganie. Aplausos pra ele que ele merece. Ficou no meio do caminho. Zé Roberto. Fechou pro Nenê. É chapéu? É chapéu. Valeu. É ponto pros reis do Brasil. Aí o Joe. Folha. Aí o Folha. Trazendo pra canhota. Preferiu o passo pro escudeiro. Saiu mão. É na cameta. Por debaixo. Aí o Nenê. Olha a bola. Perdeu aí, Nenê. Bateu na trave. Voltou pro Folha. Fez do Mundo apertando. Chegando junto. Promete muito o final do jogo. Xanganie. E o Mão ajoelhou. O que que ele fez? Vocês jogaram a especialidade dele, né? Ele pisa. Quando ele pisa com os dois pés, o goleiro olha pra bola. Vamos ver. A bola vai chegar nele. Explica aí, Julinho. Ele pisa, prende a bola com os dois pés, tira pro lado. É muito difícil de ser feito, mas quando ele prende a bola, é o momento que ele tem pra reagir depois. E fica difícil pro goleiro. Mas é muita técnica, muita reflexão. Eu tô tentando alguma coisa nova. A bola, sua fiel companheira. Você tá ouvindo uma voz aí, ao fundo. Já, já é o explícito. Quando o espetacular vai trazer um papo exclusivo com o José Aldo. Você vai saber, né? Depois de 10 anos sem perder, como é que o Zé Aldo encarou aquele nocaute contra o irlandês Conor McGregor. E aí, mais um gol do jeito do mundo. É gol do Deco, objetivo. É, o Deco tinha que deixar o dele, né? Já acompanhando os reis do drible no esporte espetacular. Aí, o francês Jean Garnier. Parece que a bola vai escapar, não escapa. Parece que tá na direita, tá na esquerda. Parece que tá na frente, tá atrás. É assim que joga o Jean Garnier. Chapelou. Chapelou e valeu. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Será que pontua de novo? Tentou de lambreta o mão. Pegou ponto para o jeitão. Acabou escorregando. Aí, o Folha. Passe legal pro escudeiro. Tá dentro da área. Pro Folha. Caiu o mão. Folha fingiu que ia chutar, Garnier. 13 a 12 agora. Os reis do mundo vieram pro segundo tempo. Não tem nem o que falar sobre isso. Então, normalmente sim. Aí, o Nenê. Juninho, pode comemorar. Ele vai ficar no Vasco, Juninho. Aí, o Sangarinha pro Folha. Normalmente, será o comandante desse time ano que vem. Deve ser o capitão. Deve ser aquele cara que vai ajudar os mais jovens no time que vai ser formado. O Diego tomou o boné do Sangarinha. Aí, não é ponto, não. Não vale ponto, mas vale uma graça. E vamos pro desafio. 40 segundos, relógio correndo. Sangarinha contra Zé Roberto. Dentro pro círculo central. Dois caixotes montados. Vamos ver quem vai se dar bem. Passa de bola é do Zé. Acabou perdendo. Sangarinha. Vai, deu. Aí, você vê mais uma vez. Ih, fecha a perna, Zé. Passou. É, saindo do gol. Volta pra ele. 18 a 15 agora. Tomou a bola o Diego. Vai ficando, o Folha evita o gol. Aí, ele tenta dar um chapéu. Não consegue. Vai de letra. Mais um. Tá chegando aí. Os reis do mundo tão chegando através do Folha. Vai levando vantagem no desafio. Vai chegando perto. Aí, o Diego administra agora essa posse de bola aí, Diego. Tá levando pro cantinho. Saiu com bola e tudo. Não, o toque foi do Folha. Toca de novo na bola. Pelo menos, encurtou o placar o Folha. Acabando o desafio. Diego. Escondeu a bola dentro da camisa. Cadê a bola, Folha? Tá dentro da camisa. E terminou. Aí, o showman Diego. Showman Folha. Os reis do drible. E deram show aqui na Arena da Barra. Os reis do Brasil ganharam. 18 a 16 é o placar final. Você acompanhou com a gente. Mais um evento do verão espetacular. Foi muito bom. Foi demais curtir com você. A magia do futebol aqui na Arena da Barra. O esporte espetacular continua com muitas atrações. Glenda vai tocando o barco aí. Cuidando da nossa casinha, do nosso estúdio. Seguindo o esporte espetacular. E olha, Glenda. Eu vou pegar o... E olha, Glenda. A postura principal. E olha, Glenda. A CIDADE NO BRASIL